A equipe Sub-20 do Botafogo entrou nesta semana na fase final de preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe está treinando de maneira intensiva desde o início de setembro. Então, a gente teve agora três meses de preparação, onde a gente pôde trabalhar muitas valências na parte física. A gente teve esse tempo que foi muito bom para a gente planejar, principalmente a parte dos meninos que chegaram agora, de hipertrofia, ganho de massa muscular e agora a fase mais específica, né? Entrando com o trabalho mais de força, potência, velocidade. E foi muito boa, cara. A gente conseguiu trabalhar muitas valências, conseguir trabalhar em vários ambientes, seja na academia, campo de areia. Então, assim, a preparação foi muito boa. A gente conseguiu fazer um trabalho muito forte. E agora a gente está nesse período final, né? Semana final de preparação, semana que vem a gente já joga, no dia 4. E a gente está bem preparado, está bem forte, o time está bem competitivo e é o que a gente quer para essa competição. Assim como ocorreu na edição deste ano, o Botafogo vai disputar a competição com o elenco mais jovem. A média de idade será de 18,18 anos. Um dos que vão disputar a competição pela primeira vez é o meio campista Igor Eduardo, que estava inscrito na última edição, mas se lesionou às vésperas da competição. Achei a preparação foi muito boa. A gente fez vários amistosos. O professor também vem trabalhando bastante tempo, a equipe vem boa. A gente vem se dedicando no máximo de um longo tempo e a preparação foi boa. A gente vai estrear semana que vem, fazer o melhor possível. Pode ter certeza que a gente vai deixar o nosso 100%. Já o centroavante Geraldo disputará a competição pela segunda vez, a primeira pelo Botafogo. A expectativa é muito alta, né? Espero que a gente possa fazer um ótimo campeonato. A gente vem trabalhando bem nos últimos meses, vem fazendo bons amistosos, uma boa preparação. Agora, na última semana, apenas diminuir a taxa de erro, maximizar os acertos e espero que a gente possa fazer uma boa competição. O Botafogo estreia na Copa São Paulo no próximo dia 4 de janeiro, quando enfrenta o Atlético Goianiense. O tricolor que jogará em São José do Rio Preto ainda enfrenta Sampaio Correia e o Itabaiana.